Serão leiloados seis imóveis. Uma área comercial de 454 metros quadrados na confluência das ruas Padre João Bueno Gonçalves com Honório Ferreira Pinto e Secondo Brisiguelo. Uma área comercial de 501 metros quadrados na confluência das ruas Padre João Bueno Gonçalves com Honório Ferreira Pinto e Secondo Brisiguelo. Outra área comercial de 1.092 metros quadrados na confluência das ruas Antônio Gonçalves Soares, Natal Batistela e José Coimbra Duarte. Uma área comercial de 738 metros quadrados na confluência das ruas Padre João Bueno Gonçalves com Antônio Marquezine e Miguel Prícoli Sobrinho. Uma área comercial de 799 metros quadrados na confluência das ruas Padre João Bueno Gonçalves com Valdemar Miachon G. Martins. E por último, uma área residencial de 200 metros quadrados com construção de 127 metros quadrados na rua Crispim Basto Sobrinho, no número 327. O leilão será na Câmara Municipal de Mococa às 9 horas e 30 minutos e podem participar tanto pessoas físicas como jurídicas, pois o leilão será presidencial.